Ô Marco Louque, leia uma pergunta aí. Trabalhe agora. Eu vou ler. Por que vocês não colocaram a Mônica para entrevistar o Serra? O cara não deu a mínima pro Gentili. Quem pergunta isso? Quem pergunta? A Daniele. A gente colocou. A Daniele não viu o programa todo. Não viu. Daniele, se informe, amiga. Eu perdi a chance de perguntar uma outra pra outra. Você fica aí fumando maconha enquanto a gente fica trabalhando? Aliás, é bom, Daniele, a Mônica tentou falar com o Serra e dessa vez ele não falou uma sílaba. Desprezou. Desprezou a Mônica. A Mônica está muito magoada. Está. Muito magoada. Inclusive está agora com a Magali, as duas chorando muito. Exatamente. Cebolinha ao lado, pasmo com essa situação. Eu estou muito sentido que a Mônica foi cortada do programa o momento em que a Mônica chamava o nosso câmera. Eu nunca vi um jeito tão ridículo de falar pederneiras. Não entrou, entrou. Entrou pederneiras. Pederneiras, pederneiras. Pega ali o pessoal. Entrou e fica fumando maconha. O que não percebeu. E não percebe. Está aí, ó. Viu só? Ai, Jesus. Olha aqui. Uma pergunta interessante. Otávio Leme, vocês três votaram no mesmo candidato a presidente? Na verdade, essas questões, cada um resolve o seu problema aqui. Nós não temos a... Como? Fale de novo aqui. Tem alguém falando. Fale. Pô, muito obrigado. Olha, 15 mil pessoas estão simultaneamente no site. É muito carinho, viu? É muito carinho. Então, vamos dar uma audiência maior. Luque, mostra o mamilo para o pessoal aí. Vai. Está subindo. Vai 15 mil e 100. 16 mil. 98 mil. Salva de palmos. Muito bem. Muito bem. Eu mostrei. Aumentou? Olha aqui. 18 mil agora, mano. 30 mil. Rafinha, tem aqui uma sugestão para o Comedians, o seu bar. Acho que o Reistart poderia se apresentar no Comedians. Poderia. Porque falaram que nunca fizeram troca-troca. É o Vitor Sapateiro. Ah, Vitor Sapateiro. Vocês estão abrindo espaço para esse tipo de gente? É. Para esse tipo de gente. Não, estou falando com todo o respeito. Tem os seres humanos e também tem os Reistart. Um novo tipo de gente. E tem os lactobacilos vivos também. Entendi. Não, lá no Comedians vai ter. O pessoal que quiser participar, lá manda um e-mail. Não tem e-mail ainda, não sei. Entra no site lá, comedians.com.br, tem as informações. É. Comentário de dinheiro. Que fica na Augusta, 1.129 sem querer fazer propaganda aí. Alô, Receita Federal é lavagem de dinheiro. Não é verdade. Nossa. Além de pôquer, como o pôquer... A Tina perguntou, Rafinha, o Danilo é um bom sócio? É. Não, parece que ele está comendo a minha mulher desse jeito. Não, não. Não, ele é sócio no negócio e entenda como quiser. Vocês não acham, é o Vinícius, que a campanha criou uma divisão entre norte e sul do país e muitos comentários bairristas nas redes sociais surgiram, que vejo como reflexo das campanhas eleitorais. O que vocês acharam dessa... Está uma violência nas redes sociais. Sim. Gente se agredindo. Mas, por um lado, você não acha que foi interessante também o papel que a internet teve nessa eleição? Claro que sim. As pessoas criarem, teve muita gente criando vídeo, criando áudio. Lógico. Registros antigos da Dilma apareceram, do Serra também. Denúncias. Eu achei muito legal isso. Foram denúncias também que foram feitas na internet. O que eu não sei se é legal é ficar uma violência bobinha. Sim. De ficar umas acusações muito manjadas. Você via, às vezes, Dilma e Serra se defendendo de acusações da internet nos debates, em vez de estar falando dos planos para o desenvolvimento do país. Gente, o Brasil, agora, este mês, chegou à marca de um trilhão de impostos. A gente pagou um trilhão de impostos. Caralho. Por que não se fala sobre isso? Um trilhão. Ah, é assim? Um trilhão. Deu pau no impostômetro? O impostômetro rodou um trilhão. Ninguém falou disso. Sabe, e vou te dizer... Reforma da Previdência. Daqui a dois anos não vai ter dinheiro para pagar aposentado. Um trilhão de reais. Eu teria que trabalhar dois meses para conseguir atingir... Um trilhão é o que comedians roda no fim de semana. No fim de semana. Ah, meu Deus do céu. É uma injustiça. É uma injustiça. Nós temos aqui, a participação pode ser feita através do chat, no www.band.com.br barra CQC e também no Facebook. Como é que você faz para participar do Facebook? Como? Eu não faço a menor ideia. Mas tem lá. Lá nesse site, explica direitinho. Não, é só ir no site do CQC na Band, como já foi dito pelo Marco Luque, que é um exímio internauta. Fala o endereço da Band. É www.band.com.br barra CQC. Palmas para o Marco Luque. Muito bem. Maravilha, Luque. Maravilha. É Band ou é E? Vamos agora, vamos fazer agora aquela parte do momento do vídeo aqui do Facebook. Ah, sim, a pergunta de vídeo. É a pergunta do vídeo. Você que clicou aí no YouTube, né, para fazer uma pergunta em vídeo para o nosso CQC 3.0, é agora que aparece a sua pergunta. Se você quiser fazer a sua, é só ir lá no endereço que o Luque acabou de falar. Vamos ver a pergunta dessa semana. Vamos ver. Mas com muita, muita energia elétrica, Rafinha Bastos, que venham por meio deste vídeo tirar a dúvida da nossa queridíssima, Wesley Roriz. Ó, ela escreve aqui, eu quero defender toda aquela corrupção. Não, 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 não é essa a pergunta. Ela escreve aqui, o que realmente faz um deputado federal? Já que ele não disse até hoje. Ô, Wesley, dá certinho em você esse nariz, tá? Olha, sensacional a pergunta. Nós gostaríamos de, primeiro, fazer uma denúncia terrível contra a terrível participação. As pessoas não estão mandando vídeo. O que significa? Botamos o mesmo idiota da semana passada. Tá fácil de você conseguir mandar o seu vídeo. Depois dessa pergunta aí, qualquer... Até um... Eu nem entendi a pergunta. Mas nem eu. Aliás, eu acho ele um grande candidato a comedians. Ah, sim senhor, é verdade. Que tal? Pode ser, pode ser, pode ser, quem sabe. Vamos ver aí, vamos ver aí. Sabemos aí uma oportunidade para o moço. Tem uma pergunta tão idiota. Daniel Teixeira fazer... Tchau. 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 Tchau.